E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica bem bacana ali no WhatsApp como algumas funcionalidades que tem ali que vai te ajudar no teu dia a dia ali tanto pra digitar através da voz ali, quanto a nova inteligência artificial que tem ali dentro do WhatsApp que vai poder te ajudar até em diagnósticos aí, ideias pra te estar resolvendo os problemas tanto no teu carro ou de clientes, né? E bora aprender mais uma aí, valeu! Então aqui você pode entrar em uma das conversas aqui no WhatsApp, ó e aqui vai mostrar nessa parte de baixo que quando você clicar aqui pra enviar mensagem você clica aqui nesse, do lado do emojizinho aqui, tem esse microfonezinho aqui que eu nunca tinha testado, ó mas conforme você vai falando ele vai digitar ali, ó ó, daí você aperta nesse microfone aqui, ó então conforme você vai, ó, conforme você vai falando ele vai digitando, ó enquanto ele tá movimentando ali, ó então é só você, terminou de falar aqui, você aperta aqui, para se tiver que corrigir alguma coisa, você corrija aqui embaixo, ó apaga ali e daí você pode pegar e enviar, né? envia aqui e daí você envia a mensagem então, esse recurso eu acho bacana, assim, pra quem daqui a pouco tá com dificuldade de digitar alguma coisa algum problema motor, né? pra quem tem dificuldades nesse sentido e também, pra daqui a pouco você tá com problema no celular não consegue digitar, a tela é estragada, alguma coisa assim então você consegue mandar uma mensagem escrita só falando assim, né? se você não achar essa, esse microfone aqui você pode ir nas configurações aqui, ó e aqui você pode ativar, ó previsão de texto ali, tudo, ó então aqui nas configurações você consegue ajustar outra função legal que tem aqui, ó você clica nesses três pontinhos aqui e aqui, ó a área de transferência, ó geralmente aqui é onde fica aqueles arquivos que você copia tipo, você copiou um ó, tipo, você copiou um código de barras aqui a área de transferência aqui, ó então aqui você consegue pegar ela e enviar pra alguém, né? ou até um link que você tenha copiado, ó então você copia aqui e envia isso aqui é bacana também pra quem você quer mandar algum link, alguma coisa pra algum cliente, né? então aqui você consegue fazer então você vem de novo aqui nos três pontinhos, ó aqui então, como eu mostrei, tem a área de transferência ali que é onde você vai achar aqueles arquivos ali quando você copia algum link algum código de barra, algum link de vídeo, alguma coisa ali você pode aumentar o tamanho do teclado, emoji, coisa assim mas aqui ele tem uma outra função legal, ó que é teclar com uma mão só, ó se você quiser digitar com uma mão só, ó você consegue fazer assim daí ele, tipo, junta as letras todas pra um ladinho, ó fica tudo mais perto você conseguiria digitar mais fácil aqui com uma mão só, né? pra quem tem algum... deu algum problema na mão machucou a mão, alguma coisa assim ou tem alguma dificuldade motora isso aqui também ajudaria, né? achei bem legal aqui outra coisa aqui, ele tem um tradutor, né? consegue botar aqui a tradução de alguma palavra, né? então tu pode botar em português pra inglês de inglês pra português então digamos que tu, sei lá, vou botar aqui bola em... bola em inglês ó, daí você aperta aqui embaixo em OK, ó ele traduz lá em cima, ó bola tipo, tu tá conversando com alguém tu pode ir traduzindo na hora não precisa ir lá no Google Tradutor e botar, né? então aqui tu consegue fazer, ó então é bem legal também de... de tu usar isso aqui, ó então tu consegue ir traduzindo e conversando, né? mas a... a que eu gostei mais mesmo foi aquela ali de... de tu ir falando e ele... ele ir digitando tudo que tu tá falando, né? isso aqui facilita, agiliza bastante às vezes tu quer... a pessoa não pode receber aquela mensagem em áudio, né? então tu vai falando aqui e... e já vai saindo tudo escrito certinho ali, né? outra função legal é que é o meta aí, ó essa... esse simbolozinho, ele fica no cantinho aqui, ó bem no cantinho aqui, é só tu clicar nele daí ele vai abrir o campo de mensagens e fica a mensagem dentro do teu WhatsApp, ó então dentro do teu WhatsApp tu vai poder tá conversando com ele, ó só clicar nele aqui então aqui quais as... as perguntas que eu botei aqui pode perguntar sobre qualquer coisa, na verdade, né? pedir receita de bolo pedir dica de... de cursos de elétrica até mostrou o meu aqui por coincidência até mostrou o meu curso aqui indicando, né? Senai, curso do Mike aqui, Mike Elétrica Automotiva mas aqui ele também mostra imagem, ó então eu pedi pra ele... ele mostrar uma imagem aqui de uma capivara mas eu pedi uma capivara com pele de zebra mas só mostrou a capivara aqui pedi um filhotinho de bicho então ele... ele faz imagens e... e também tu vai pedindo coisas aqui tipo, ah eu quero um... um vídeo de alguma coisa fazer um roteiro ou eu quero um... que nem aqui pra baixo eu pedi um... um bolo bolo de cenoura aqui e... e na nossa área automotiva eu perguntei que é o que interessa mais pra nós na nossa área, né? eu coloquei um código de falha como um dos carros aqui na parte de injeção só botei o código de falha P0300, ó ele trouxe toda uma explicação possíveis falhas sintomas, ó achei bem legal isso aqui isso aqui já te dá um norte, né? na verdade pra qualquer pessoa, né? se tu fosse pesquisar no Google às vezes sai muita... muita informação misturada aqui ele faz tipo um resumão, né? então achei bem legal, ó daí eu pedi um passo a passo pra resolver o problema, ó então ele vai dizendo ali o que que tu tem que fazer olha, é uma coisa bem genérica, né? mas já te dá uma luz legal, né? botei outro defeito aqui tipo luz da bateria acesa no painel o que fazer então ele vai dizendo aqui os problemas que podem acontecer, né? bateria com defeito algum testezinho então aqui eu expliquei um outro carro mais moderno ele dá outras dicas também aqui eu achei legal que ele trouxe uma referência de um blog, ó do AutoPapo ali então ele dá uma referência legal então achei bem bacana essa IA que ela tá dentro do WhatsApp, né? daí as mensagens vão ficando dentro do WhatsApp aqui, ó também existe essa IA que é essa Luzia, ó ela também é uma IA que tu pode conversar e ir fazendo pergunta pra ela aqui eu deixei mais pra mostrar pra vocês vou deixar o número escrito aí se ela tiver ainda funcionando isso aqui era uma das primeiras que surgiram com essa ideia, né? de tu conversar pelo WhatsApp perguntando, ó pode pedir receita essa aqui não faz imagem ela não acessa a internet, né? tudo uma inteligência artificial lá que foi treinada, né? essa aqui é de fora do país não é aqui do Brasil mas tu pode fazer as perguntas todas em português, né? perguntei também defeitos de o que que pode ser lá a mesma coisa, né? o código de falha ali o defeito ele também traz as mesmas não traz tão completo quanto aquele da meta IA, né? aquela inteligência lá ela é um pouco superior ela traz bastante detalhes aqui é mais genérico também mas também é bom pra te comparar, né? as duas eu vou deixar o número dessa aqui também é isso aí, pessoal essa foi a nossa dica de hoje aqui sobre inteligência artificial dicas ali sobre WhatsApp ali pra você tá utilizando no seu dia a dia na sua empresa pra te tá trabalhando e fazendo tudo da forma mais rápida e também com maior qualidade, né? então é isso aí, pessoal deixa aí o seu like compartilha com seus amigos aí se essa dica é bacana de utilidade pública aí e até a próxima, pessoal um forte abraço valeu!